Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras no mercado? Então, o 3D Pro é pra você! Dos mais diversos benefícios do 3D Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples e do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o 3D Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanhe o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o 3D Pro gratuitamente. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Meu nome é Bruno Rosolini, pra você que não me conhece, estou apresentando aqui como sempre faço. Hoje mais um episódio aqui que a gente tem, na verdade, já é uma promessa há bastante tempo aqui no podcast, de a gente começar a trazer mais executivos aqui das empresas listadas, as empresas que a gente cobre. E hoje é mais um episódio como esse, tá? Obviamente está no título, mas vou tentar mesmo assim fazer um spoilerzinho aqui, antes de apresentar os nossos convidados e falar, obviamente, a empresa que está aqui com a gente hoje. Mas antes, aqui do meu lado, Igor Guedes, Analisa aqui da casa, obrigado por estar aqui, Igor, de novo, né? A gente já vai fazer várias participações aqui no podcast, né? E aí pessoal, tudo bom? Vamos aqui falar um pouquinho, posso dar um spoiler? Pode, agora tem spoiler. Vamos falar com a SLC. Isso aí. O Ivo, se a falta aqui, acho que seria interessante aí até depois vocês, quando receberem a palavra, vocês darem um overview da empresa, falarem um pouquinho melhor aí quais são os ativos que a SLC tem, onde tem as fazendas e tal, e aí a gente abre por perguntas mais específicas. É isso aí. Bom, como o Igor comentou, a gente está hoje aqui com o Ivo, que é CFO, e com o Rodrigo, que é gerente de RI. Obrigado, pessoal, por terem topado vir. E acho que é sempre bom a gente ter essa troca aqui. Acho que o pessoal que está assistindo como investidor, ou como possível investidor, é muito bom. Para a gente aqui que cobra a empresa, que tem esse relacionamento também, é muito bom. Então, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, representando a SLC Agrícola. E falando um pouquinho de SLC Agrícola, né? SLC Agrícola é uma produtora de soja e milho e algodão, uma das maiores do Brasil. Também produtor de semente e semente de soja e de algodão. A gente se destaca por ter uma diversidade geográfica. A gente está em sete estados diferentes. Isso nos metiga um pouco esse risco climático, que é o principal insumo da agricultura. Então, a gente está bem localizado, tem uma política forte de RED, de diversificação. Isso tem nos ajudado a ter resultados consistentes ao longo dos anos. Maravilha. Rodrigo, se você quiser falar uma palavrinha também para se apresentar, fica à vontade. Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem, ao longo do tempo, tentado mostrar cada vez mais a companhia. Mostrar esses pontos importantes, não só de curto prazo, mas tanto de longo prazo. E vai ser um prazer esse bate-papo com vocês. É isso aí. E espero que daqui saiam novos investidores, né? É sempre bom, né? Com certeza. Esse é o objetivo principal. Sem dúvida. É verdade. Igor, você quer começar fazendo uma primeira pergunta? Ou fazendo, talvez, uma exposição mais geral? Não, acho que dá para falar, assim, não tem como fugir aí da queda dos preços dos grãos. Acho que isso é um bom pontapé inicial para a gente entrar nas demais temáticas. Então, acho que seria interessante pegar um panorama de vocês de preço. até para explicar as dinâmicas que tem acontecido, né? Tem a parte de estrutura logística até que fez o basis ficar negativo. Então, acho que seria interessante passar um pouco mais até para o investidor que nos assiste, que talvez não tenha o conhecimento tão aprofundado assim para entender por que é tão volátil, o que aconteceu entre o final do ano retrasado e o ano passado para provocar essa queda no preço dos grãos que a gente viu e como isso acaba afetando o desempenho da companhia. Acho que esse é o primeiro passo que a gente tem aí e aí a gente vai entrando em mais detalhes. Perfeito. Para explicar isso, eu vou ter que voltar alguns anos. Voltar alguns anos. Isso aí. O que aconteceu? Então, nós tivemos aí anos em que houve um déficit de produção, principalmente na Argentina, que sofreu aí com o Laninha durante três anos. Isso fez com que os preços aumentassem nas commodities. Os preços aumentando nas commodities, consequentemente aumentam margens, aumenta a área oferecida para a produção agrícola, tanto aqui no Brasil, na Argentina e nos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma área limitada, mas vai 100% da área que ele tem disponível. E o Brasil, convertendo pasto, isso aumenta também a área plantada. O que acontece? Tem uma hora que todas as áreas produzem adequadamente. E o desenho desse ano era uma mudança no cenário climático, é o ninho chegando, ou seja, vai chover mais no sul da América do Sul e, teoricamente, choveria menos no cerrado. Mas esse teórico, porque o cerrado chove muito, então, às vezes, chover menos até é bom. Casualmente, esse ano foi diferente, choveu muito menos no Mato Grosso, que impactou a safra do Mato Grosso em si. Então, com isso, nós temos uma over-oferta de produção agrícola. Esse é o fato. Por isso que os preços começaram a reduzir. Então, agora, evidentemente, o produtor mais ineficiente, que tem dificuldade no custeio, ele vai agora sentir esse aperto de margens. Consequentemente, isso deve se ajustar para frente. Como é que se ajusta para frente? O produtor vai usar um próprio corte tecnológico, vamos chamar assim, menos fertilizantes, sementes mais baratas, mas que têm menor potencial produtivo. E, logicamente, o consumo, ele é consistentemente, ele cresce consistentemente. Então, em algum momento, essa área que está à disposição, ela vai ser suficiente para 100% do consumo. Talvez demore um, dois anos para isso estabilizar, e aí volta às margens normais, vamos chamar assim. Então, a queda de preço era esperada. Sabíamos que, em algum momento, isso ia acontecer. Não vai ficar a soja 14 dólares por bucho por muito tempo, 15 dólares por bucho. Era normal cair. E aí, quando tem isso, na verdade, você sai do mercado os produtores mais ineficientes, naturalmente. Perfeito. Seria, acho que assim, até a passagem, a gente sai de um movimento climático, como é o Ninho, passa daqui a pouco e entra no Laninha. Então, acho que, inclusive, a gente tinha uma perspectiva até de que, em termos de precificação, 24, o ano de 2024 fosse ter uma melhora. E, na verdade, a gente viu até produtores tirando o pé, reduzindo a área plantada, para tentar, de alguma maneira, equacionar esse problema de oversupply, de excesso de oferta. Mas o preço não está se mexendo muito. A gente também tem, como o mercado é um mercado global de commodities, a gente também tem produção de Argentina, produção dos Estados Unidos, e tudo isso afeta. A partir do momento que os produtores brasileiros começam a restringir a área plantada, mas você ainda tem uma questão de acesso de oferta na Argentina, por exemplo, em termos de equação de oferta e demanda, o preço ainda acaba tendo esse viés baixista. Então, eu queria explorar um pouco mais esses pontos. O que vocês enxergam, talvez, olhando para os outros países? Estados Unidos foi uma incógnita também, parece que, em termos de clima, eles estão performando melhor do que a expectativa inicial. Então, eu acho que seria interessante adentrar um pouco mais nas dinâmicas por países, até para passar essa ideia de que é globalizado. Então, não é só o produtor brasileiro que está adicionando para a conta. Então, acho que seria interessante por esse lado também. Tá bom. Então, vamos começar com o Brasil. Então, o Brasil, a previsão, no início da safra, é produzir 160 milhões de toneladas de soja. Tivemos a seca no Mato Grosso. Isso reduziu, não digo reduziu a área plantada, porque como a soja tem uma boa margem, ela ainda foi preservada. O que penalizou um pouquinho foi a safrinha de milho, porque hoje o milho tem praticamente só margem de contribuição. Então, você preserva a sua área de soja, mas você pode reduzir o pacote tecnológico do milho, você pode reduzir a área do milho. Mas a soja, então, ela reduziu de 160 milhões de toneladas para 151, 152 milhões de toneladas, que é hoje a previsão da maioria do público, dos consultores que visitam o campo e analisam. Então, isso houve uma pequena redução. Mas hoje, a sobra inicial que estava prevista era de 20 milhões de toneladas. Então, o Brasil vai estar tirando 7, 8. Então, não estou falando que ainda vai sobrar um volume grande de soja. Aí, depois, reduziu para 15, com a redução de área. Até hoje, está se falando em uma sobra de 8, 9 milhões de toneladas. A Argentina, o início do plantio deles foi muito bom, muita umidade no solo, estava performando super bem. Mas, nas últimas duas semanas, eles tiveram uma massa de calor muito intensa, temperaturas altíssimas e com pouca chuva. Praticamente, não teve chuva nesse período. Então, isso deu uma segurada nesse entusiasmo de uma super oferta e super recuperação por parte da Argentina. Acho que vai ficar um pouco mais limitado. E os Estados Unidos agora estão no inverno. Então, você já deve terminar agora esse processo de inverno mais um mês. E aí, começa o plantio lá, já da safra 24, 25. Na safra 23, 24, eles formaram um pouquinho abaixo da média, mas performaram bem. Lógico, o que muda para a próxima safra é que agora nós vamos ter um laninha de novo. Então, laninha significa que vai chover menos no sul. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, que juntos totalizam aproximadamente 70 milhões de toneladas. Então, essa produção para o ano que vem, ela entra em risco. Para esse ano, acho que vai ter poucas mudanças a partir de agora, porque a previsão de chuva para fevereiro é boa em todo o Brasil. Então, acho que não vai ter grandes mudanças. Acho que, salvo se entrar uma massa muito quente, que mude isso, mas hoje o que a gente vê é produzir bem em todas as localidades, pelo menos a partir de agora, produzir bem. Então, acho que não vai mudar muito essa projeção que está se apresentando, seja Conab, IMEA e outros institutos de 152, 151 milhões de toneladas de soja. Então, logicamente, esse nível de preço prejudica as margens produtores, não só do Brasil, mas todo globalmente. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente lembra que soja a 10 dólares por bucho, ou a menos de 10 dólares por bucho na época do Trump, o governo americano votava ou subsidiava. Então, a gente sabe que está chegando um limite também do americano. O Brasil, assim, ele produz bem por hectare, mesmo volume americano, nosso custo é muito similar e a gente tem o câmbio, que é um fator determinante. Então, a gente consegue ter uma boa margem na soja e aí a logística pega muito no milho. O milho, sim. O milho sofre porque o milho aqui em Campinas deve estar ao redor de 60 reais. O saco tira 20 reais de frete e sobra 40 reais no Mato Grosso. A soja é o mesmo preço, é o mesmo grão, praticamente, de transporte. Então, impacta menos porque o preço da soja é 100 reais, 120 reais, dependendo do momento, o câmbio também faz a diferença. Então, por isso que a soja é, hoje, o principal produto em termos de grãos. O algodão cenário é diferente. Eu ia chegar nele. É, o algodão é diferente. O cenário do algodão é muito mais PIB global, é consumo de roupas vestuário. Então, assim, ele já ajustou o preço alguns anos atrás. Então, já está nessa faixa de 80 a 100 já faz uns 2, 3 anos. E eu te diria assim, o consumo ficou um pouco retido, porque se eu falo em crise global de economia, aumento de juros, isso enfraquece o consumo, as pessoas se comem de comprar, não sabem como é que vai ser lá na frente, aumento de juros, assusta. As empresas tenses também se assustam porque, não vou comprar produto, um lote de algodão hoje, eu não sei se vai ter consumo de camisas depois ou de toalhas. Então, também reduzem a liquidez do mercado futuro. Reduziu absurdamente. Geralmente, o mercado trada muito futuros no algodão. O contrato de dezembro é o principal contrato. E o contrato de dezembro, até o ano passado, no final do ano passado, o dezembro de 2024 estava fraquíssimo. Praticamente, não tinha liquidez. E isso mudou. Hoje, o contrato de dezembro de 2024 já tem mais liquidez, os juros americanos estão caindo, já começou a dar mais, ajudar a gente a fazer hedge, que é importante a gente vender futuro, para não ficar esperando a entrega da safra para começar a achar cliente. Então, a gente tem uma política de hedge muito forte que nos ajuda a manter as nossas margens estáveis, vamos chamar assim. Inclusive, para entrar nesse assunto do hedge, até puxando a parte de algodão aqui, a gente fala, engatando com o assunto de algodão, vamos falar primeiro de algodão, depois a gente passa para as posições de hedge nas demais commodities, nos grãos. Mas, falando de algodão, tinha até uma expectativa em relação a montar essas posições de trava de preço, com a dinâmica do preço do algodão que estava favorável, se ainda tinha um consumo nos Estados Unidos. O FED subiu no juros justamente porque o consumo estava acelerado. E hoje se discute muita tese de soft landing, tese de pouso suave, de não, a taxa de juros não necessariamente jogar o país dentro de uma recessão técnica. Então, na perspectiva de quem esperou, aguardou um pouco mais para atrasar talvez um pouco as posições de hedge. Pensando nessa questão de preço, na dinâmica favorável de preço, queria que você pontuasse aqui, quais foram, do ponto de vista de, talvez desenhar uma matriz entre vantagens e desvantagens, em riscos que estariam ocorrendo, na parte de riscos da estratégia dar errado. Então, assim, lá você tem uma recessão, o consumo baixar e o preço do algodão começar a reduzir. Por outro lado, a gente tem visto, principalmente a parte ali de PMI de serviços, ainda muito acelerado nos Estados Unidos, marcando, marcou durante 2023 inteiro acima de 50 pontos. E a nossa percepção é que essa parte de consumo não cíclico, de parte de vestuário, que são bens de ciclos mais curtos, como camisas e tal, acabam se favorecendo melhor de um consumo aquecido em serviços. Por outro lado, a parte de bens de capital mais duráveis, como carros, apartamentos, linha branca, acabaram sofrendo um pouco mais, até com a pressão na taxa de juros. Então, eu queria pegar aqui o cenário com vocês, por que vocês pensaram, talvez, em atrasar um pouco esse hedge, como é que vocês estão olhando para frente essa questão ali, talvez, de pouso suave, se realmente a gente tem perspectivas de manter esse preço de algodão que a gente está vivendo agora. E se eu puder só complementar, se você puder também explicar para o ouvinte o porquê do hedge, o porquê que isso seria bom e porquê que isso pode não ser bom, acho que é legal só para deixar todo mundo na mesma página. Desvantagens e desvantagens de travar uma posição de preço. Perfeito. Bom, vamos começar com o algodão. Então, o que acontece? O algodão, assim, na época do Covid, sobrou muita... A parte de terça sobrou nas lojas. Obviamente, as pessoas não saiam de casa. E não renovavam o guarda-roupa, portanto, o consumo caiu. Não tinha essa necessidade, estava todo mundo em casa. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Daqui a pouco, abriu os shoppings, abriu novamente, a vida voltou ao normal. Houve uma demanda absurda, até porque tinha que renovar os guarda-roupas. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, o preço dispara porque não tinha algodão disponível. Porque o produtor também sabe dessa lógica. Então, quando ele viu, olha, não tem demanda, as pessoas não vão saindo, a área reduziu. E aí, a redução da área, quando houve uma demanda forte, não tinha resposta. E a resposta não é imediata. Ela só vai ser na próxima safra. Então, demora um pouco. Então, por isso que eu digo, o mercado se ajustou mais cedo, porque isso aconteceu lá em 2020, 2021, o mercado se ajustou e se ficou nesse preço médio em torno de 80, 85 centos. Mas tem essa questão econômica pairando. Por que a gente acreditou que o preço aumentaria? Porque quando você olha a importação americana e tem gráfico específico disso, você vai perceber que a importação americana é de têxteis, e aí inclui, inclusive, o sintético, não é só o algodão, mas as têxteis, elas estão acima dos últimos anos. Então, os últimos cinco anos estão importando mais. Então, isso significa o quê? Tem demanda nos Estados Unidos. Talvez na Europa não tenha o mesmo nível de demanda. Me parece que a Europa tem uma crise um pouco maior. Mas nos Estados Unidos tem demanda importante. Então, a gente vendo assim, se o mercado de esporte está pagando aqui 87 cento por libra-peso, não faz sentido no mercado futuro pagar 77. Até porque não tem algodão novo para entrar. Então, ele vai chegar lá. Só que, lógico, a indústria têxtil, por outro lado, também não quero comprar na frente se daqui a pouco estoura um conflito em Israel. Ele não sabe como é a amplitude desse conflito. Aí, de novo, o preço recua. Depois, agora, teve um problema com o Paquistão e Irã. Então, isso tudo vai criando um ambiente que propicia que a indústria têxtil atrase as compras porque é importante para ele é que tem demanda. E, se a demanda depois não vem, ele vai ficar com aquele algodão parado, vai pagar caro e não coloca produto e você sabe que funciona a moda. Ela muda muito rapidamente. Então, eu faço uma confecção e essa confecção não vendeu, no outro ano é outra confecção. Aí, ele vai ficar com isso estocado e acaba liquidando por preços muito abaixo do que ele comprou. Então, isso atrasou muito o mercado. O mercado de algodão era um mercado muito mais de venda futura, dois anos à frente, era muito mais previsível. Hoje, já não é mais. Então, hoje, está mais spot o mercado, mais intenso. Mas, nós, como temos uma política de red, e essa política de red é importante para a gente, porque, como tem correlação entre o fertilizante e o preço da commodity, principalmente, nós estamos falando de soja, milho e trigo, que são os que fazem a dores de preço de fertilizante, a gente, quando começa a comprar os fertilizantes, começa a vender a commodity, porque existe uma correlação. Então, o grande receio nosso é eu compro o fertilizante hoje com o preço e lá na frente acontece qualquer coisa, o preço cai e eu vou ficar no prejuízo. Então, a gente prefere não ganhar o máximo que poderia ganhar nessa curva de aumento de preço, mas... Travar essa perda. É para não ficar com essa perda também no risco. Então, a gente tem uma política de red, depois, o Jaleen mostra, fala um pouquinho sobre os números do red nosso. A gente prefere não ganhar na ponta do red, ganhar no spot sempre, mas ter já uma garantia de margens. Isso nos ajuda também numa definição de fluxo de caixa, porque eu faço venda para outubro, faço venda para novembro, faço venda para dezembro de algodão, eu sei quanto eu vou embarcar, quanto eu vou receber, isso nos ajuda... Mó previsibilidade. Muito mais previsível. A gente faz uma gestão de caixa muito mais eficiente, a gente pode, quando precisa de capital de giro, fala com os bancos com antecedência, não fica aquela questão de preciso tomar agora 50 milhões de reais e tem que sair correndo desesperadamente. Isso não acontece na companhia. A gente já tomou, com certeza, o dinheiro que a gente está demandando hoje também há três meses atrás. A gente faz negociações que nos levam a taxas que a gente apresenta no nosso release. Média, você dei mais um, que eu acho uma taxa baixa dentro do contexto de risco que existe no Brasil. Então, a gente consegue flutuar bem nesse mercado, logicamente, nós temos 10 bilhões de terras no nosso ativo que não estão dados em garantia em nenhuma operação de financiamento e facilita com a análise de crédito também e dá um sinal verde para a gente. Então, assim, essa é a política de RED, assim, a ideia é sempre evitar essa exposição. Então, tem uma curva crescente durante o ano safra que a gente tem que ir vendendo e aí vai garantindo as margens da companhia. Aí o Jolene pode botar um pouco mais de cor nesses números. E aí abre também as outras, porque o Ivo explicou um pouco na parte inicial em relação à mentalidade de vocês sobre o algodão, mas aí também explorando o ponto para a parte de grãos, como é que vocês enxergaram o cenário, cenário talvez um pouco diferente desse que ele comentou, um pouco não, bastante diferente desse que ele comentou para o algodão. Então, assim, se puder explicar a cabeça de vocês, como é que vocês olharam para o cenário de preços, imaginando que os preços iam estar para frente para poder adiantar ou atrasar, de acordo com a estratégia de vocês, o red da posição de grãos também acho que seria bom aqui ouvir. Tá bom. Obrigado pela pergunta, muito bom. Acho que tem algumas coisas que é primeiro para entender o red e porque a gente avançou um pouquinho mais numa e outra cultura, é entender o ciclo das culturas também. Então, vou te dar um exemplo. Hoje na soja, a gente está com 50% da soja vendida para a safra 23, 24. Essa soja é a soja que a gente está colhendo agora e colhe ela até março. Essa soja já vendia metade dela porque eu já comecei a embarcar desde janeiro. Então, é onde no meu red eu já estou mais posicionado. E, obviamente, isso se respeita ao ciclo e se respeita o que a commodity está entregando de margem. Quanto a commodity mais alto o preço, dá mais probabilidade de você entrar e travar mais preço. A primeira parte do red que a gente faz é essa linkada ao custo de produção que o Ivo trouxe. Toda vez que a gente começa a comprar insumo, eu também vou fazendo porções da minha travamento da receita. Então, isso nos garante uma margem dentro daquele ano civil. Começamos com a soja, é a primeira cultura que a gente entrega. E a próxima cultura que a gente está mais posicionado depois é o milho, que a gente está um pouquinho abaixo de 40% vendido para esse ano safra também. O milho que a gente vai começar a plantar ainda. A gente nem começou a plantar o milho de segunda safra, a gente começa a plantar ele em alguns dias e esse milho eu já estou vendido 40%. Esse milho a gente vai colher ele no meio do ano. Então, quer dizer, tem um espaço, tem pista ainda para a gente continuar fazendo o red e a gente faz preço de red também olhando o preço dele, como é que está se comportando no mercado futuro. Os preços de grãos vieram caindo ao longo dos últimos meses. Então, isso também dificultou um pouco a companhia avançar mais do que ela gostaria. A gente, quando olha a nossa política, a gente tem um mínimo e tem um máximo que a gente pode vender. E esse máximo ele sempre é, a gente respeita 80% antes de colher. Então, o que acontece para a soja, por exemplo? A gente vendeu 50% e eu só poderia ir no máximo de 80% até agora. Eu preciso esperar colher a soja, a gente conhecer o tamanho de fato do estoque para a gente, de fato, poder vender o produto que está dentro do nosso armazém. Se você tem um problema maior de uma produção e você vende tudo, você vai ficar sobrevendido. Você toma um risco no... Vai ter a shout e vai ter um problema. Então, quer dizer, a gente faz isso. Então, eu vou precisar respeitar os ciclos das commodities e respeitar os preços das commodities para poder avançar um pouco mais. E aí, cada trimestre eu tenho o limitador mínimo e máximo. Do algodão, só para complementar que o Ivo trouxe, a gente estava com a posição aqui de 20% vendido. E o Ivo deu as razões também porque que a gente não avançou mais no algodão. A gente gostaria sim de estar um pouquinho mais vendido. Mas esse algodão que nós vamos redear da safra 23, 24, eu começo a entregar em setembro. Então, quer dizer, o algodão está no campo, está no começo. O algodão de primeira safra a gente plantou no final de novembro, dezembro. Nós vamos plantar, nós estamos terminando de plantar o algodão de segunda safra agora. Então, quer dizer, o algodão, como é uma cultura de ciclo mais longo, ele tem mais pista para a gente continuar finalizando a posição de rede. E aí, eu tinha uma expectativa assim de a gente ver o algodão tendo um upside melhor do que dos grãos. Então, o algodão, a gente tirou um pouquinho mais o pé em relação aos demais. Mas estamos, as três commodities, estamos com ordens no mercado para posicionar. Cada commodity, a gente vende as commodities para as tradings. E a gente, concomitantemente, a gente faz também o FX. Normalmente, a gente vende as commodities em dólares. A gente faz o câmbio também. Vem a NDF aqui no mercado de balcão com os bancos. E pode ser em momentos diferentes. Pode ser em momentos diferentes. Porque nem sempre quando a commodity está alta o câmbio está favorável. às vezes, tem um descasamento permitido dentro da nossa política para a gente aproveitar o melhor momento. Mas eu queria complementar antes, Igor, uma questão que era a questão da infraestrutura de frete que tu comentaste ali. Ah, sim. O que acontece? Ano passado, a perda da Argentina fez com que o produtor brasileiro percebesse que esse preço vai subir da soja. vou esperar um pouco mais de dar um preço excelente. Mas vamos esperar porque a Argentina está perdendo e o preço tem que subir. Só que, por outro lado, nós tivemos uma super safra no Brasil. Safra, super safra de soja, milho e algodão. E aí, realmente, a infraestrutura mostrou as suas deficiências. Isso que aconteceu. E aí, a trade, o que ela faz? Se tu não vende adiantado isso para trade, ela também não consegue se organizar. Qual é o volume que ela vai carregar em março? Se ela não tem essa previsibilidade, ela não contrata frete. E isso faz com que tu vá contratar frete em cima da hora, o caminhão está lá no Paraná e tem para o Mato Grosso. Aí começa a custar mais caro. Se tu faz isso com antecedência, tu organiza essa cadeia toda. Então, nós estamos pagando um pouco o preço da desorganização. A infraestrutura é limitada. Se tu não estiver organizado, tu vai pagar... A produção é boa, mas o gargalo é na logística. Isso. Agora, se tu tiver isso organizado, pode custar menos. Agora, se tu tiver desorganizado, com certeza vai custar muito mais. Então, lá no Sul, os portos completamente ociosos, porque a produtividade foi baixa. No Mato Grosso, altíssima. Então, tu tem que mover os caminhões para lá, tem que fazer um movimento de ajuste. Só que não pode fazer isso em cima da hora, tem que ser com antecedência. Infelizmente, não foi feito isso. Então, ainda hoje, estamos pagando isso, essa ineficiência. Então, os bases famosos, que são o que atrai produto para o porto ou não, na soja está negativo, agora, nesse momento, mas o milho está positivo. Porque, nesse momento, a demanda global é por milho. Então, a trade está comprando milho com prêmio e a soja tem desconto. E a infraestrutura está dentro desse contexto mais cara, tem todo esse contexto por trás. Perfeito. E, em termos de expectativa para talvez criar um, desengargalar esse processo, você acredita que isso possa se equacionar aí, talvez, em 24, para a safra de 24, 25? Ou a gente ainda pode estar vendo essa situação de bases negativo por mais tempo? Eu te diria assim, se organizar a cadeia, pode reduzir esse negativo, talvez até zerar. a solução da melhora da infraestrutura é mais de longo prazo. Você está falando de melhorar os contos de transporte. Sim, os contos de transporte, transporte. Transporte. Do nosso lado, o que a gente está fazendo é investindo em silos, porque, de certa forma, você sai da pressão da época da colheita, que é importante. Então, o produtor rural brasileiro deveria investir em silos para ter essa possibilidade de armazenar e fugir do pico da colheita. O pico da colheita é um grande problema, porque, se você não tem silo, você tem que entregar imediatamente. O seu silo é o caminhão. E aí, de novo, tem muitos caminhões que ficam três, quatro dias na fila para entregar um produto em uma trading, porque a fila é tão grande que tem que aguardar. Muitas vezes, tem que secar essa soja. A soja é colhida, principalmente no Mato Grosso, é a pé da chuva. Então, ela está úmida, tem que ser secada. Isso leva um tempo. Então, você tem que chegar lá, às vezes, o pulmão e o secador estão super ocupados, vai se formando a fila e demora esse fluxo para baixar. Então, acho que o investimento em silos é importante para isso. E aí, você foge também do pico das afras. Perfeito. Pensando aqui também em termos de até o que é essa pressão baixista no preço dos grãos, conforme a gente vem conversando aqui, potencialmente pode ocasionar de reflexo no preço das terras. Eu acho que também já é um pulo do gato interessante de trazer, porque o mercado imobiliário agrícola, ele funciona de uma maneira um pouco diferente do mercado imobiliário tradicional. Então, a valoração da terra agrícola tem uma correlação com o preço da commodity da qual aquela terra possui o vínculo em relação à cultura plantada. Então, acho que seria interessante puxar isso aqui. O que a gente vem passando em termos de mercado? se você tem observado já essa desaceleração em relação ao preço dos grãos sendo refletido em menores preços de terra? E o que isso pode representar em termos da rotatividade de terras entre o compra e vende, que de alguma forma está ligado também ao business de vocês? A gente sabe que vocês vêm até dialogando isso, tentando reforçar um pouco essa parte de ser asset light, de promover mais arrendamento de terra do que necessariamente compra de terras próprias. Então, até para entrar um pouco mais nessa dinâmica de por que vocês acreditam que isso possa ser um mecanismo mais eficiente do que ter a própria terra no seu balanço. Então, acho que seria interessante passar por esses pontos e aí estar já entrando nessa modificação que vocês vêm fazendo para se tornar uma empresa com os ativos mais leves. Tá bom, o que acontece? Se pegar um histórico de apreciação de terra, 20 anos, talvez tenha uma ou duas vezes que houve uma redução do valor das terras. E, mesmo assim, percentuais muito baixos, coisa de 1%, 2%. Então, seria surpresa para mim que houvesse agora uma redução representativa no valor das terras. Logicamente, estamos esperando mais clareza, nosso relatório de avaliação de terras deve ser só na metade do ano e eu não posso deixar de comentar com vocês que semana passada ou retrasada a Terra Santa atualizou o nodo dela e deu uma redução de 17%, que me surpreendeu bastante. O normal seria ficar estagnado por um tempo ou reduzir um 2%. Quem foi o avaliador? Foi a S&P? A S&P. Vocês fazem Cadeloit, né? Nós fazemos Cadeloit. Então, seria normal agora ficar 2, 3 anos, talvez com um preço mais estável, talvez alguma coisa de inflação, dependendo, ou estabilidade, mas me causou surpresa. Surpreendeu todo mundo. A gente também teve a impressão... Foi forte, é uma impressão forte, porque quando a gente vê os laudos, eles não estão totalmente correlacionais ao preço da soja. Não é só isso que define o preço. Então, realmente, vamos aguardar. Eu acho que, logicamente, nos últimos anos a apreciação foi altíssima. Nós tivemos 35% em 2022 e agora tivemos 12% em 2023. Foram apreciações relevantes, mas também passamos alguns períodos com estagnação de preço. Por isso que eu acreditava na estagnação. Mas a companhia, como você comentaste, nós estamos voltando muito mais agora para ser um asset light. A ideia é crescer, arrendando mais áreas, fazendo contratos mais de longo prazo. Acho que isso são oportunidades que estão surgindo. As pessoas que desenvolveram, o Mato Grosso e todo o Cerrado Brasileiro, isso aconteceu 45 anos atrás. Essas pessoas já estão ficando mais idade, muitas vezes não tem sucessão. mas tem amor à terra, uma área que desenvolveu, que sabe o valor daquele suor que teve para desenvolver as áreas, não quer perder as áreas. Então, a solução seria arrendar. E arrendar para quem tem eficiência, para quem tem segurança que vai acabar pagando os arrendamentos, mesmo em épocas como essa agora, que a produtividade foi baixa. Mas, no caso da SLC, por exemplo, nós temos uma diversificação geográfica. Então, se não choveu no Mato Grosso, choveu no Maranhão. Então, a gente vai conseguir honrar todos os nossos compromissos sem problema. Então, a gente é uma alternativa para esse produtor que quer sair do mercado, mas não quer perder a sua terra. Então, a gente tem vários casos como esse que a gente acaba aproveitando a oportunidade, mas é a oportunidade para os dois lados. A pessoa não quer perder o controle da terra, é uma coisa que tem de herança, é de família, sabe o valor que aquilo tem e acaba, então, a SLC como um player importante porque vai melhorar a qualidade do solo, vai melhorar a infraestrutura da fazenda, a terra vai acabar crescendo ainda mais. Muitas vezes, a gente coloca algodão que necessita muito mais utilidade no solo, então, a terra acaba ganhando valor e o proprietário também acaba ganhando mais arrendamento e fusão disso. É uma relação ganha-ganha. É uma relação ganha-ganha, exatamente. Só para falar que a gente tem cinco minutos. Ah, sim, sim. Acho que até para fazer uma ponderação aqui e a gente caminhar para o final, acho que também seria importante até... A gente já, obviamente, tocou um pouco nesses pontos, mas talvez explorar um pouquinho mais os impactos climáticos e aonde o clima afeta exatamente que tipo de cultura e a localidade do Brasil. Então, a gente sabe que, por exemplo, Bahia foi bastante afetada ali em relação ao El Ninho. Agora, a gente tem uma modificação que vem no Laninha ali, então é o ciclo reverso. Então, acho que se você puder talvez abrangir um pouco mais a questão climática e como vocês enxergam se há um potencial de perda, quer dizer, o El Ninho já indo embora, o Laninha seria o contrário à reversão para você ter um ganho de produtividade. Então, a gente também escutou aqui não só de vocês, mas de outros produtores também que a gente teve El Ninho os passados, se eu não me engano, há cinco anos atrás, acho que foi o último ciclo, com uma intensidade muito mais forte do que vocês acreditavam que ia ser esse ano. Então, eu queria pegar que isso se confirmou, vocês realmente viram isso no campo em termos de produtividade, um impacto menor e o que a gente pode esperar agora da virada de ciclo para o Laninha nesse sentido? Ok. Eu diria assim, então, as agências climáticas, principalmente o NOA nos Estados Unidos, ela consegue te dar um norte se vai ter El Ninho ou Laninha, mas só que não consegue te precisar... Quando? Quão forte ela vai ser. Então, o cenário atual é estamos em El Ninho, então, significa que está chovendo menos. Aonde? No Cerrado. Quanto menos? Onde menos? Isso não tem essa especificação. Quando iniciou a sáfara, a nossa expectativa é vai chover menos na Bahia, porque já chove menos que o Mato Grosso. O Mato Grosso chover um pouco menos não é problema, chove muito. 2 mil milímetros por agrícola, então, se chover 1.500 não dá ótimo ainda. Mas na Bahia, se chove 1.300, 1.400, 1.500, se chover menos, pode ter um impacto maior. Então, cinco anos atrás, lá em 2015, 2016, na verdade, foi mais que cinco anos, nós tivemos uma seca forte. Nós perdemos 20% de produtividade em todas as culturas e, mesmo assim, nós não tivemos prejuízo. Foi no break-even. Então, o nosso break-even é 20% da produção, praticamente, naquela época. Lógico, era uma outra época, nós tínhamos áreas mais imaturas, mais sensíveis a isso. Parte de cultura irrigada também é diferente. Hoje tem mais cultura irrigada e hoje as áreas são muito mais maduras, com mais de 3, 4, 5 anos de plantio, quer dizer, estão mais resistentes a uma seca e não daria esse mesmo impacto. mas o nosso receio no início era na Bahia e o que aconteceu foi no Mato Grosso que deu a seca. Deu a seca, começou a chuva mais cedo, o que levou alguns produtores a começarem a plantar antes do final do vanzinho sanitário, pediram autorização especial para o governo e começaram a plantar no início de setembro, só que aí, em outubro, parou a chuva. E aí passou outubro e novembro, passou basicamente conta-gotas. Por isso que houve muito replantio nesse período. Então, quem plantou tardio, no caso, teve que fazer o replantio muitas vezes, vai colher bem agora em fevereiro, provavelmente em março, porque em janeiro, depois de dez de dezembro, as chuvas voltaram praticamente à normalidade. Perfeito. Então, deve produzir bem. Então, assim, para o próximo ano, a gente tem um cenário diferente, né? Então, vai ser laninha. Bom, laninha, a gente sabe que vai chover menos no sul da América do Sul. Quanto menos? Isso não tem essa especificação. A gente vai descobrir isso, na verdade, lá. se vai ser mais no Rio Grande do Sul, vai ser mais no Uruguaio, na Argentina, né? Então, isso não tem essa especificação. E, logicamente, cada um, né? Cada região faz seus planos ali, evidentemente, para poder se proteger. Mas é difícil de você ter esse forecast correto, né? E é por isso que o produtor é pego de surpresa, porque você faz investimento contando que a seca não vai dar na tua área, né? E aí, muitas vezes, dá. E aí, você está até pego de surpresa. Por isso que a gente trabalha com essa diversificação geográfica para mitigar um pouco. A gente tem fazendas que estão produzindo 40 sacos por hectare. Muito pouco, né? De soja, né? Mas, em compensação, outras dentro do próprio Mato Grosso estão produzindo 62 sacos. Então, ou seja, não é todas as regiões. Algumas regiões foram mais afetadas que outras, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, vai produzir facilmente 70 sacos por hectare. E está ali pertinho, né? Então, por isso que eu digo, é difícil presver isso. Aí, você tem que ter, na verdade, um pouco de sensibilidade e controlar o seu custo, né? Que é fundamental, porque, senão, você fica muito exposto, né? O prejuízo pode ser muito grande. E aí, a cultura do algodão é uma cultura que demanda menos água. Água só no início do ciclo, depois, no final do ciclo, não demanda água. E, no cerrado, ela se adapta super bem, porque chove em janeiro, fevereiro e março. Depois, você não tem mais chuva e você vai colher aquele algodão que, quando abre, está exposto à pluma branca. Quanto menos chover, melhor. Isso dá uma alta qualidade. Então, o algodão, o Brasil é muito competitivo no algodão por causa disso, porque, nas outras regiões do mundo, não existe essa figura. O algodão é a área seca e os países que se destacam têm irrigação. O Brasil tem muito menos irrigação que os outros países. Então, os Estados Unidos é 50% irrigados, a China é 80% irrigada, a Austrália é 100% irrigada e o Brasil, nós estamos falando de 2%, 3%, talvez. Ou seja, tem um potencial importante de competitividade. Perfeito. E até o uso da própria tecnologia também. Quando eu visitei a fazenda de vocês, o que a gente viu ali de aparato, de tecnologia para clima, até para automação de produção, acho que a tecnologia vem para agregar muito nessa possível antecipação do produtor em relação à incerteza climática. Essa é a grande mudança que tem, acho, no agricultor agora. Porque, até o ano passado, você não tinha conectividade no campo. Hoje, você tem. Hoje, nós estamos 100% das fazendas conectadas, os campos conectados, não a sede, o campo. Isso te propicia saber exatamente o que cada máquina está fazendo, te propicia saber se choveu, porque as fazendas são imensas. Então, você sabe que 18 quilômetros aqui choveu ou não choveu? Quanto choveu? Isso te propicia saber a hora de plantar, a hora de colher, dá para colher agora, porque você não pode colher. Muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Você sabe exatamente o que está acontecendo, então, você vai ter ganhos, você vai poder fazer aplicações localizadas, porque você sabe exatamente onde é que tem a praga. Não está em todo o talhão, às vezes está em 20% do talhão. Então, economicamente, às vezes não é viado aplicar 100% do produto em total. Eu vou aplicar só em 20%. Isso já está georreferenciado, passa essa informação para o verizador, ele aplica só ali. Então, isso te dá um ganho efetivo, você reduz o custo, aumenta a produtividade, porque talvez eu não aplicasse em 10%, por exemplo, da área, que é muito pouco. Então, aumento, naquela área eu aplico hoje, aumenta a produtividade. Sim, e aplicar em uma área que você vai perder. Exatamente. Vai ter alguma perda, não era muito grande, mas às vezes você tem dois, três sacos que você vai perder. Então, a tecnologia chegando agora vai mudar esse cenário. Por isso que é importante, a gente está na vanguarda desses projetos de tecnologia e é normal que os grandes produtores sejam os primeiros a usar. Isso nos propicia também uma economia de 82 milhões no ano passado com a tecnologia. E acho que dá mais por vir, pelo menos na nossa conta aqui de modelo. Eu acho que nós estamos aprendendo. Mas a gente bota uma eficiênciazinha. Nós estamos aprendendo a usar tecnologia, então tem muita coisa por vir. Essas startups que tem muito aqui em São Paulo, Crescaba, com certeza elas sabem que agora o novo campo de desenvolvimento é o campo, Mato Grosso, Paraná, Interno do Paraná, onde tem grandes oportunidades de desenvolver novas tecnologias e avançar nisso, na eficiência agrícola. Perfeito. Maravilha. Eu tinha uma pergunta, mas eu vou fazer o seguinte. Dado que a gente está no nosso tempo, eu vou deixar aqui para vocês voltarem uma próxima vez para poder fazer a minha pergunta, porque senão a gente vai estender muito e a gente tem o tempo corrido. E aí a gente aproveita para, enfim, depois, num próximo resultado, ou daqui a alguns meses, voltar, se vocês puderem voltar aqui, vai ser muito legal para a gente trazer as atualizações e eu vou fazer a minha pergunta. Prometo que eu começo com ela. Tá bom. Mas é isso, Ivo. Obrigado, Rodrigo. É estratégico para voltar. É estratégico, é estratégico. Talvez eu faça aqui em off enquanto vocês estiverem caminhando. Mas obrigado pela presença de vocês, foi muito legal, muito bom aprender e tem muita coisa boa por vir, tenho certeza. Então, se vocês quiserem até passar para o pessoal o contato de vocês, do RI, se quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Bom, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. certamente a gente pode fazer uma nova reunião depois da divulgação de resultados que a gente vai ser muito mais rico nessa conversa e aí os contatos de Lain, por favor, tu que é o nosso principal contato aí, não é, Gui? Tá bom. Prazer, obrigado aí pela oportunidade, acho muito bom conversar com a turma aqui, a gente está à disposição sempre. Nós temos contato no nosso site, meu e-mail especialmente rodrigo.gelain arroba slcagricola.com.br Lá no nosso site vocês buscam, tem bastante informação, tem mais contatos com o nosso time de RI, está toda à disposição e o RI obviamente está à disposição, a companhia está à disposição do mercado para tirar qualquer dúvida. É isso aí. Muito obrigado então, Igor, obrigado também pelas considerações. Obrigado, obrigado, Igor, obrigado, Rodrigo. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, se gostou, deixa o like, se inscreva e qualquer coisa se vocês quiserem mais uma vez comenta aqui embaixo que a gente volta a convidar eles. Um abraço, valeu. Valeu. Você já investe em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.